Música Vou trazer minha mãe aqui pra ela mandar um salve aqui pra rapaziada Salve salve rapaziada que é o sexinho pra mais um vídeo do canal Do canal não, do canal do Lentão galera Tô aqui pra mais um vídeo E hoje pessoal vou trazer um vídeo mais foda que eu fiz na minha vida Mentira, um vídeo que eu sempre trago no meu canal Agora eu tô começando a trazer mais vídeos com o facecam galera Passa lá que você vai adorar meu canal Eu sei que você vai amar no meu canal Estou com a minha voz assim porque Ontem o dia foi foda aí pra caralho E meu primo E minha família E meu amigo que chegou depois E nós começou e se empolgou na bebida Bebeu pra caralho Foda-se, foda-se E tem um cara ali mesmo Tem um cara ali mesmo Galera Eu tenho um canal no Youtube Nossa, se eu não tivesse canal no Youtube Eu não ia estar aqui Gravando aqui, meu Deus Passa lá Vai estar aí na descrição Eu sei que eu garanto que vocês vão gostar pra caralho Os vídeos do Leno Sempre tem 20k De visualização pra cima 15k Já pensou? Se cada um se inscrever no meu canal Vou ficar com 15k 15 não Eu tenho 3k Vou ficar com 18k de inscrito galera Vou ficar com 18k de inscrito Já pensou? Porra, vai ser foda Eu sou aquele cara que tem aquele Aquela intro épica lá Eu não só trago o Crossfire Como eu trago outras coisas também no meu canal E hoje eu vou trollar um montão de cara Que tarada Que punheteiro Aqui no MyNic Uma nova série do canal aí E se vocês gostarem Compartilhem com todo mundo Que vocês souberem aí Que vai ser uma trollagem do caralho E o caralho Ele tá tocando Ah What the fuck What the fuck You're a Brazilian? Dança lenta Não vale Apenas me abrace Deixa eu ver o que eu faço aqui Beijar Vou dar um beijinho em ela Uma beidoga Beitoca Olha Dei um beijinho em ela Gostoso Sagaz Ah Você sabe como deixar o clima romântico Muito obrigado Vou levar alguém na faca Nesse jogo Na moral Vou levar alguém na faca Aqui Porque eu sou treo Sai, 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 sai Vou levar alguém na faca Vai morrer Olha lá, olha lá Batei na faca Que eu sou Eu sou foda Hora do show Porra E aí lá Hora do show Sai de casa Comi pra caralho Que não vai dar o que Doido Vem comigo Monstro Nós constrói fibra Mulher Que é bodybuild Porra Ai caralho Muita gente ali Vou pegar um de cada vez Calma aí Vai um Opa Filho da puta do caralho Pegou meu kill Cadê? Ó Vou jogar a bomba lá Vou jogar o flash Vou invadir de pistola Não De faca na mão Porque tem que estrear a faca na mão Aqui ó O cara aqui ó Porra Lixo Lixo Mas lá no meu canal Tá foda Eu tô bloqueado Até o dia 3 De postar lá De divulgar lá No canal Olha o cara aqui Ó Ó Ó Vai morrer O cara atrás de mim Eu não vi Olha o jump Olha o jump Galera Ih Já foi Ó Caralho Calma aí Caralho Meu Deus do céu Galera Deixa eu falar pra vocês Eu não sou aquele cara Que fica Tando vários edits Na gameplay Mas eu Comento legal Acho que eu comento Várias coisas legal aí E o vídeo fica meio engraçado Não sei Ou eu sou retardado E acho engraçado sozinho Então vamos lá Pega Caralho Meu Deus Muito cara ali Eu fiquei até Triste Caralho O cara saiu dali Caralho O cara saiu dali Não é possível Rapaz Você fala tudo Olha quem eu encontrei aqui Achou que ninguém ia te ver não? Otário Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Tô cansado pra caralho Bebi muito ontem Minha voz não é essa não Tá? Minha voz é diferente Passa no meu canal Que você vai conhecer minha voz Minha voz é assim Pelo São Maria Balinha de favela Invasão Tô brincando Tô brincando Minha voz não é assim não Minha voz é de macho Rapaz Minha voz é de macho Vou ensinar pra vocês O tutorial de como ser mito Numa partida Primeiro você joga uma bomba Né? Jogou uma bomba? Pega Joga o flash Depois você joga Smoke E como eu estou de lá Sou atilente Tripa Porque eu sou foda Apelão pra caralho Aí depois tu vai Caralho Eu joguei coisa aqui Caralho Travessou a parede Tá pro lado de dentro Ah meu Deus Galera Não tentem em se casa Não tentem em se casa Porque não dá certo Você dá cingo no cara Porque o cara toma dano E não morre Tá ligado? Voltei aqui pra ver chorinho Quero ver chorinho Caralho Voltei aqui pra ver chorinho Vamos lá Quero ver chorinho Pra chorar pra mim Aí vou dar Caralho 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 Sai Caralho Caralho Essa porra vara Quem não sabe Tutorial Como jogar no mapa Ancora Essa porra vara Isso aí Vou dar um cingo Em alguém ainda Ai meu Deus O cara tá vindo Tá vindo moleque Olha o bicho vindo Errei tudo agora O cara vai vir aqui E vai me matar Vem cuzão Fudeu Tô sem arma Caralho Tinha outro cara Agora eu não tô vendo mais não Que porra de laço STS Que eu não consigo ver Caralho Ah cara tem o cara aqui Meu Deus Eu sobi cada coisa Então vai lança o passe Vai Vai lança o passe Mãe vem cá Mãe Dá um salve pra galera aqui Mãe vem cá Não sei se você sabe Mas eu já apareci aqui No vídeo do Lennon No canal do Lennon Meio expor da minha mãe Porque eu tava gravando No horário errado E agora eu vou trazer ela Eu vou trazer ela aqui Calma aí Mãe vem cá Vem aqui rápido É rápido Ela não quer vir Porque ela tá Ela tá com vergonha Mentira que ela tá Fitando hambúrguer Pra não comer Porque Não tem ideia Que enviado Tá fedendo É pra caralho Porra comigo Que é uma Deixa eu ver se parou De gravar essa porra Parou mano Galera o celular descarregou Gravo com o celular E quero mandar um salve Ali pro centurinho Calma aí Calma aí O nome dele João Vitor é nóis Tamo junto moleque Caralho Eu tô um barracer Na conta do Lennon Viado Calma aí Que eu vou parar De gravar Daqui a pouco que eu volto Vou botar o celular Pra carregar Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no meu canal Tá na descrição Muito obrigado Lennon Pela oportunidade E tamo junto Galera Vou trazer minha mãe Pra ela mandar um salve Pra rapaziada E aí mãe Manda um salve Pra rapaziada Tá ao vivo A gente bebeu muito ontem Eu e minha mãe Bebeu muito ontem Ele e minha mãe Também né Manda um salve aqui Fala pra ele se inscrever no meu canal Pode falar Fala pra ele se inscrever no meu canal Para Calma Augusto Mãe Por favor Fala pra ele se inscrever no meu canal Fala Fala Quer parar com o Augusto Que coisa Então é isso gente Ela não quis falar Mas ela Ela sabe que A gente ama ela E é isso Tamo junto sempre Galera Não se esqueçam De deixar o seu like Que vai fortalecer Pra caralho E é nóis Tamo junto Mãe